O Bazar Hoje está chovendo e o telhado da escola está furado. Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar. O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola. Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar. O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais. Os pais chegaram para pegar as crianças. Hora de ir. Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã. A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar. Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo. É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola. Está bem. Eu vou dar... O senhor dinossauro! O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George. Peppa, você não pode dar o senhor dinossauro. Não posso? Não. Acho que não. Desculpa, George. Dinossauro! Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Está bem. Agora é sua vez, papai. O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar. Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola. E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não. Não. Ela é muito útil. Já sei! O chinelo fedorento do papai. Não, fedorento demais. Já sei! A cadeira velha do papai. Mas é uma antiguidade. O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa. Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados. Não tem valor nenhum. Vai valer muito quando eu consertá-la. Você diz isso há tanto tempo, papai. Já sei! Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu. Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar. Aqui estão! Obrigada! O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! Tchau! Mamãe, você deu a cadeira velha do papai. Shhh! Esse é o nosso segredo. Ele nem vai notar. Chegou o dia do bazar. Olá! Olá, dona Coelha! Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha. Mas é uma antiguidade. É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro. Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço. Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira. E eu, meu balão de papagaio. Eu dei o meu macaco de brinquedo. Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa. Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu, esta roupa de enfermeira. E eu, balão de papagaio? Mamãe, mamãe, olha o que nós compramos. Seus brinquedos velhos. Que saudade! Olhem uma coisa, acabei de comprar uma antiguidade. Ah, por favor, papai, isso não é antiguidade. É sim, a dona coelha me disse. E combina com a minha antiga. Sim, papai. Combina porque... Usch, Peppa! Essa é sua antiga cadeira. Quê? Mas a dona coelha me cobrou bem caro por ela. Eu tenho ótimas novidades. Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola. Viva! Obrigada, papai Pig. Tudo bem, não tem de quê.